Agora 7h56, tem um assunto aqui que nós não podemos só te falar, foi a decisão de ontem à noite, o ministro Alexandre de Moraes determinou o cumprimento do bloqueio das redes sociais do Partido da Causa Operária. A decisão do magistrado do Supremo Tribunal Federal foi anunciada ontem e o bloqueio do perfil da legenda da extrema esquerda nas plataformas digitais deve ser realizado em até 24 horas. O Partido da Causa Operária é acusado de atacar magistrados da corte. A legenda foi incluída por Alexandre de Moraes no inquérito das fake news no início deste mês. Na ocasião, o ministro já havia solicitado o bloqueio dos perfis do partido no Facebook, no Twitter, no Telegram, no Instagram, YouTube e TikTok. Além disso, fixou multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento. De acordo com o Moraes, apesar das plataformas terem apresentado um recurso contra a decisão inicial de efetuar o bloqueio, a ordem deve ser aplicada. A Polícia Federal também apura se a estrutura do PCO, que conta com recursos dos fundos partidários e eleitoral, está sendo utilizada para atacar a democracia. O PCO entrou no alvo do relator após ter afirmado que o magistrado preparava um golpe contra as eleições. A sigla criticou o fato do ministro ter dito, aliás, que candidatos que divulgam fake news com o poder de influenciar o voto podem ter o registro para as eleições caçado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Olha, isso é um preocupante. A gente fala aqui, eu falo há muito tempo. Alguém tem que dar um limite ao Supremo Tribunal Federal. Ele vai indo, ele vai indo. Os bolsonaristas equivocadamente estão falando o seguinte, ah não, mas é só o PCO para ele dizer que também persegue a esquerda. Argumento errado, porque agora o PCO daqui a pouco ele vai ampliar para outro, porque ele não tem limite. Então é isso, é um atentado grave e a liberdade de expressão, Paulo. Olha, é bizarro. Faz tempo que a gente fala que essa situação de poder, quando ele rompe uma barreira, quando um outro poder não o contém, nada mais o para. Muita gente aplaudiu a perseguição contra bolsonaristas, contra conservadores, porque eram os adversários convenientes. Mas essa questão de liberdade de expressão é princípio, é garantia fundamental. E quando você cede, amanhã é contra você. O pessoal da esquerda aplaudiu. Agora está aí, um partido de esquerda sendo censurado. E olha a gravidade que é essa decisão, Marque, que embute nesta decisão. Ela está censurando um partido político, acusando este partido de atacar a democracia. Mas vamos lá, esse partido tem um estatuto. Aliás, há outros partidos no Brasil que estão lá no estatuto, nos seus cadernos, e até no teu nome, a defesa do comunismo. Comunismo. Partido Comunista do Brasil, por exemplo. Ou seja, comunismo e democracia, a experiência humana mostra que são duas coisas que não se misturam. O comunismo assassina a democracia. Mas a nossa democracia permite um partido comunista. Logo, não há que se falar em cercear a liberdade de expressão de um partido, acusando-o de atacar a democracia. Se você reconhece o direito de um partido pregar oficialmente o fim da democracia e a substituição dela pelo comunismo. Mas mesmo assim, o ministro Alexandre o faz, porque o criticado foi diretamente ele. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Ninguém mais tem garantia de nada. A Constituição e o ordenamento jurídico estão à disposição da vontade de uns poucos homens. Oito em ponto. Repita. Oito em ponto. Bia, Café Lontrinha. Café Lontrinha, dessa terça-feira, vai para o ouvinte Paulo Lima. Paulo, para você retirar o kit, tem que entrar em contato com a nossa produção. Pode ser no Instagram, arroba Jovem Pan Curitiba, ou pelo telefone, 4133316300. Até amanhã, Bia. Até amanhã, excelente terça para todos. Tchau, Paulo. Antes de dar tchau, Mike, só um abraço aqui para o Márcio Ribas, para o Miranda e para o Jarson Gelman, que está ouvindo a gente, viu? Um abraço a todos. Um abraço especial a toda a audiência, sempre muito grande. Nossa audiência maravilhosa aqui do Jornal da Manhã Paraná, em Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel. Esqueceu em algum lugar, Tom? Não. Acho que foi tudo. Estamos chegando em Maringá, daqui a pouco tem novidade. Não posso contar ainda os detalhes, mas alô Maringá, estamos chegando por aí. E todo o Brasil aqui, gente, tudo que é lugar do país na live. Estourei já, Tom, mesmo? Agora vamos ficar um pouquinho mais. Daqui a pouco tem o Tom aqui, o Rock and Pop, na Jovem Pan FM. E você que está na Jovem Pan News, segue com o Jornal da Manhã.